Opa! Doutor, vou pedir pra você ter mais um pouquinho de cautela, que você bateu num veículo lá atrás, lá no Corvette. Eu? Na Avenida Sarim para a Malu. Bati não, porque o Tata parado já tem um tempão, então é outro. A BM? A BM que eu acabei de entrar? Não, foi um Corvette. O Corvette não, o Porsche aqui. Pode ser, ela não tem nenhum arranhado, nada. É mesmo, ela não tem nenhum arranhado. Eu quero ir onde nós compra a Uno, vamos lá. O Uno. O Uno tem no ferro velho e tem na concessionária. Qual que é o mais bonito? O do ferro velho é aquele frente alta, 1.6, e o da concessionária é aquele normalzinho, 4 portas. Então vai ser o do ferro velho, vamos atrás do ferro velho. Vamos pro ferro velho. Rá, moleque! Quer dirigir? Não, pode dirigir, não é bom que você sente os dramas. Eu sei que você tá gostando. Eu tô. Aí, ó. Qual que você fala, o Uno, esse Uno aqui é 1.6R? Não sei se é o R, mas é aquele primeiro que lançou, aquele frente alta. 2 portas. 2 portas. Original, tá? 2 portas? É, o primeiro Uno que teve, o primeiro Uno. Aí, o da concessionária é aquele de 2003. 4 portas, 1.0. Não, eu quero 2 portas. Então é no ferro velho. Apesar que 4 portas pra nós é melhor, né? Você que sabe. O projeto que eu quero fazer. Quer botar? Tô pensando, tô pensando, tô pensando. Dá pra ver ele lá? Dá, não dá? Não dá não, no ferro velho não. Qual Uno, rapaziada, que a gente faz? Eu queria fazer um carro simples, aquele carro simples. Sabe? Baixinho, bonitinho. Mas de V6. Biturbo. Sabe de qual é? Sim. 4 portas ou 2 portas? Eu tô pensando. O que que tem lá de 4 portas? Estamos no retorno. Pera aí. Gente, 4... A galera falou que o 2003 é melhor. Vamos voltar. Deixa eu ligar no Alpha aqui. Ô Alpha. Oi. É... Mudamos de arco. Vai ser o 4 portas. Tá? Oi. É porque o daí é só duas portas. Nós estamos indo lá pra concessionária de volta. Você tá onde agora nesse momento? Estamos entrando na City. Ah, então fechou. Chega lá também. Beleza. Deixa eu ver quanto que tá essa Dodge Ram aqui. Invenimidade Ram. Fox 280. Mulherada louca. E 187 arrebenta. Pobre é uma coisa triste. 187 mil. Eu achei que era mais. Ó, uma areia. Com... Néstor Pestano. Pera aí. Coupé. O que que tem de Coupé aqui? O Upzinho também ia ficar legal, hein? O Upzinho é 4 portas. E fala o projeto que você quer fazer pra tentar te ajudar. V6 Biturbo. Num carro pequeno. Uhum. Mas eu não queria. Ou, dá pra fazer num celta, hein? Hã? Olha o Ninha aí. Olha o Ninha aqui. Ó, velho. Esse é o Ninha. Ser top, viu? Hã? Esse é igual aqui que a gente andou lá, ó. É. Esse é igual? É igual, né? Hã? Você já teve um, né? Já, já tive um. Só que o meu não era 4 portas não. O meu era 2 portas. Desse jeito aqui. Eu ia botar dele, tá? Eu ia botar. O carro veio aqui do farolzinho quadrado lá na frente. Frente alta, pessoal. É, frente alta. Tô legal. Deixa eu ver. Deixa eu ver mais um aqui. Compact. Fiat 1. Fox. Pode falar um carro pra mostrar compacto pra dar forte pra todo mundo e deixar ele original. Nossa, olha o palinho. Ele tem bug na suspensão ar quando coloca. Esse aqui? É. Só muda uma. Tipo assim, você abaixa ele, aí uma roda fica muito pra dentro e a outra fica pra fora. Não, então não. Hein? Hum. Posso falar um carro pra você fazer um projeto e esse deixar ele todo original? Hum-hum. Vai deixar ele só ir bravo. O Clio. É. O Clio é maneiro. Não, ele vai pegar a roupa. Montar o Clio V6 e volta na Europa. Ele V6, então... Só que o da Europa é tração... É... Motor atrás, tá ligado, né? Eu sei. O 4x4. O 4x4. O 4x4. Vai fazer ele ficar 4x4 aqui. É. Não, o Renault Clio... Mano, eu acho que eu vou de um Ninho. Eu acho que eu vou de um Ninho, mano. Você não quer olhar na MEC primeiro pra ver se você pega a Cessina? Qual? Pô, né? Não, MEC, porque eu já tenho um V6, pô. Então, pra ver se ele cabe o V6. Ah, porque tem que ver se cabe ainda, né? Ah, minha esposa ali, ó. Ah, minha esposa, ó. Estaciona aí dentro, ó lá, ó. Pode estacionar aí dentro? Não. Você vai ver minha picape lá ou você estaciona do lado lá? Vai mais pra frente. É só uma picape lá na frente, né? É minha, é minha. É? Ui! Estaciona lá dentro do seu picape, na mão. Estaciona lá. Estaciona lá dentro do seu picape. Mano... Vai ser um 1, né? Mano, vai ser um, não vai ter jeito não. Vai ser o 1. Vai ser o 1. 8.000 1. Eu comprei uma bela? Eu comprei uma de 7.000. Você quer comprar uma bela? Por que? Ela esta vendendo uma bela. Quem? Os branco. Opa. Opa, que bem que você esta vendendo, parceiro? Eu tenho uma 320i. Quanto você esta querendo? Opa, que bem? 160. Cadê ela? Vem cá, vou te mostrar. Aí, ó. Nossa. Essa daí, ó. Se quiser pode dar uma volta, ó. Aí, moça, você aqui gosta de BMW? Aqui o cara vendendo a BMW. Do jeito que você gosta. Pera aí, vem. Bota o cintinho. Tá de quê? Tá de V6? Não, ela tá a original com remato. É, eu mesmo. Pera aí. O motor dela, ela deu pau. Aí, eu tirei. Feche originalzinho, tá? Aí, tá com remapzinho. Aí, dá pra melhorar o remap. Ô, Mike, compra ainda não. Pera aí. Vou botar nitrumpetando. Aí, bichinha anda, viu? Mas assim, do jeito que ela tá, mano, se eu não me engano, ela tá ganhando 350. Pega não, Mike. Vale não. É... Paga nela um 120. Pera aí, tipo, mas né, é bom. Mano, ela tá bacana. Tá bonitinha, né? Mas... Mas eu acabei de comprar um carro pra mulher, mano. Eu tô precisando comprar um Uno. Um Uno? É... Olha o carro que eu dei pra mulher ali. Não. Opa. Doutor, vou pedir pra você ter mais um pouquinho de cautela, que você bateu num veículo lá atrás, lá no... Num Corvette. Eu? Na Avenida Sarim para a Malu. Bati, não. Porque o Tata parado já tem um tempão. Então é outro. A BM? A BM que eu acabei de injetar? A gente não é do Norte. É. Não, foi um Corvette. O Corvette não. O Porsche aqui. A Porsche. Então... Pode ganhar. Não tem nenhum arranhado, nada. É mesmo. Não tem nenhum arranhado. Nós tava vindo lá do Norte, que a gente ia lá no Ferro Velho, doutor? Certo. Sem problema, então. Tá. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Agora, o carro da minha esposa tá destruído. Nada. Você acredita que o meu EF não tá querendo negociar? Vou comprar um Uno. Vou comprar um Uno. A ideia é comprar um Uno. O que que eu vou fazer? Kel. Ah tá. O que que cê manda? Kel. Kel. Quer um... Quer ver... Quer comprar uma Supreme na minha mão? Ah, tá. Eu tenho que seguir. Quer comprar uma Supreme na minha mão, ô Alfa? Uh, uh. Quer comprar uma Supreme pra você? O que que é uma Supreme? Mostra pra ele o que que é uma Supreme aí. Uma Omega Supreme. É uma Omega Perua. Pra comprar um Uno? Comprei. Tô doido no Uno, mano. Comprei. Ô Careca. Coisa feia, hein? O que? A mulher ali presa dentro do carro. Você não ajudou ela. Eu não vi, não. Aqui. Ela desesperada. Como é que sai daqui? Como é que sai daqui? Aqui. Eu comprei uma... Você tá querendo comprar uma Omega Suprema na minha mão? Quanto que essa brincadeira? Mano, faço abaixo da tabela. Vamos ver quanto tá a Omega aqui. Bora. Faço abaixo da tabela pra tu. Aqui, ó. Vamos lá no... Vamos lá no... Vamos lá na... Oh, vai. Você comprou um com o motor argentino. Eu tô ligado. Aqui. Vamos lá na... Na oficina comigo? Bora. Se te interessar, fica pra tu. Cinquentão cê tem aí, não tem? Cinquentão tem. Beleza. Beleza. Então, bora. Ô, Kel. Oi. Guarda meu carro lá fazendo, por favor. Você consegue? Eu não posso guardar seu carro, não. Ah, é. Então, pega aqui o Uno aqui. Vem cá, amor. Ai, eu tô indo pra lá fora. É. Vamos lá guardar os nossos, então. Vem cá. Vai na frente, senão eu vou te dar mal. Pega lá seu carro. Pega seu carro. Vem cá. Vem cá. Só vim a rodovia aí, onde é que eu virei. Cê viu? Direto. Aí cê vai ver uma casinha azul. A casinha azul cê... Ah, naquela casinha azul. É. Aí cê vem... Aí cê vira direita. Sobe aqui na casinha. Pra guardar o carro. Cê vem no clipzinho vermelho. Eita, os bichão bruto. Pera aí. Espera aí a minha esposa. Ela vai encontrar qual ela? Ah, ela aí. Vira. Volta aqui. Guarda o carro primeiro. É, me dá aí. Deixa eu guardar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Esse aqui vai ser o lindo da quebrada, fi. Entra aqui, mano. Ô, Mike. Tem que achar as rodinhas da Fit lá, pra bonitinho. Lá pra poder. Para. Para aqui. No vermelho aqui, mano. No vermelho. Vamos dar vermelho. Isso. Aperta o E agora. Pronto. Isso. Que aí cê vai comigo. Nós vamos andar de 1 agora. Nós vamos andar de 1 agora. Bora. Eu tô parada. Ih, caiu. Caiu. Agora caiu. Na hora que cê vem, eu busco você aqui. Vai. Ué, moço. Vamos com nós aqui. Vamos com nós aqui, ó. Tá cheio aí, ué. A mulher? Não, minha esposa caiu. Na hora que ela voltar, cê vem cá buscar ela. Vai. Vai. Ô, Mike. Pera aí. Deixa eu entrar rapidinho. Hum? Deixa eu ir rapidinho. Pra quê? Não. Não precisa remarpear, não. Nós vamos trocar o motor agora. Não, tá andando bem, pô. Tá andando bem. Rapaz, liguei minha GoPro. Marca aí pra mim. Vou ficar doido quando puder que eu tô aqui. Não, fala com ele, que cê ainda vai comprar uma ômega na minha mão. Pois é. A hora que eu falar que o carro é seu, eu vou vender pra ele pelo dobro do preço. Que isso aí, cara? Soft Edition. Aqui. Manda aí, fazendo favor. Coloca aí, fazendo favor. Marca aí onde é que é. Oficina? Isso. Trago ou não? Ah não, é troca-motor. Tem que ser na... E ele veio com uma cor bonita, né? Isso aí. Não vem mesmo, viu? E vai ficar nessa cor mesmo. Será que cor... E aí, Michael? Hum? Não disseram que escuta. Era um verdinho escuro. Eu queria deixar naquele... É mesmo? Vamos tentar deixar naquele meu verdinho. Eu tento, se quiser. Tá. Rapaz, lembrei que carro que é um ômega. Nova, oferecinha. Esse carro é chave demais. É chave, pô. Tô vendendo pra ser baratinho ainda. Não vai pra dentro mesmo. Não? É porque eu preciso trocar o motor. É isso, cara. Você vai pôr o motor do ômega aqui? Uhum. Nossa. Vai ficar um canhãozinho. Cadeira elétrica. Se fosse assim, eu só dava uma abaixadinha nele na sua dia original. Vou pegar a boca. Verdade. Precisa se pensar pra dar uma abaixadinha. Vou até no remato. Aqui, vai levando lá e fala que é só... Que isso? Que isso? Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra. Jesus. É, louco. Mata eu não, filho. É o Tila? É eu, pô. Pô, sério mesmo? É você, mano? É eu, mano. Quase matou eu. Eu conheci pela voz, velho. Tila, que eu quase matei o Tila. Quase matou o Tila, velho. Caralho, mano. Pô, tem acompanhado há um tempo já, mano. É, mano. Tamo junto, hein. Satisfação, velho. É nóis, velho. Na cidade é por causa de você, cara. Você e o Alfa, hein. Ah, é? Que legal, mano. Tamo junto. Brigadão, velho. Ó, eu vou mexer no Unin ali, fazer um projeto agora. É teu também? É. Aquele Unin ali é meu. Tem essa ômega zona também. Tá indo pra frente agora. Tá indo embora agora. Ah, vai embora agora? Vai embora agora. Nem apareceu ainda lá. É, não. É porque você tá vendo aqui. Nossa. Episódio que você tá vendo aqui é o vinte e poucos. Errou. Aí, nega. Esse aqui é a ômega, ó. Suspensão. Ah, já. Hã? Bonitão. Manda logo meus cinquenta mil então aí. Ah, pera aí. A gente passa lá no Detran, uai. Ah, é? Ah, é mesmo que você passa no DUT. De jeito vai ter aquilo lá, né? É. A gente passa no DUT. Pode ser uma lata velha ou vai ser um Opala. Ó, é pra você. Mas fala que ela não tá bonita. Sabe, né? Hã? Nem vou mexer, não. Vai ficar dejeitinho. Aí, ó. Deixa eu ver quanto que ele tem que cortar a mala. Quarenta quilos. Da hora. Da hora. E aí do biscoito, tudo tranquilo, graças a Deus, meu parceiro? Tá ligado. Aí sim. Rapaz, esse ômega vai ficar encafetado. Por que que eu tô te vendendo esse preço? Eu comprei essa ômega por cento e cinquenta mil. Só que, é, eu comprei por cento e cinquenta mil pelo motor. Por quanto que você tá vendendo, é? Tô vendendo por cinquenta conto, tá? Pra ele. O cara que morreu. Ih, cara. Morreu. Rapaz. Vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí, eu comprei por cento e cinquenta. Porque o motor dela vale duzentos com um. Aham. Aí, pra mim, ela não me interessa. Porque eu queria colocar no Uno o V6 dela. Aí vai ficar da hora, o Uno vai voar. Vai voar, entendeu? Aí, você vai ficar de ômega zona. Já rebaixaram o rodão. Pois é. Por cinquenta mil aí. Ó, pra você ver. Depois eu tá com o motorzinho aí, ó. É. Tá com o motor. Acabou. Ô, véia. Tá andando, tá? Tá andando. Imagina, meu. É um carro leve, né? É, um carro leve. Não, leve nada, tá doido? O ômega é um dos carros mais pesados que existem. Carão. Sério? Tomou um susto hoje, né? Uhum. Pera aí, rapidinho. Nossa, que susto. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só ver se eu consigo deixar, deixar ele no verde que eu quero. Eu queria deixar no verdinho, amor. Hã? O quê? No verdinho que nós conheceu. Hã? O Uno, pra nós, tem um... Tem uma história, né? Tem uma história. Ó, se você quiser buscar aqui, pode buscar. Tá. Se você quiser, amor, isso não pode. Ovelhação. Era tipo assim, um verde, amor? Deixa eu ver. Eu acho que era um pouco mais escuro, não? Não, é assim mesmo. É assim mesmo? Uhum. Mas eu gostei de ele tão claro, hein? Claro, hein? Eu acho que ele ficou tomando. Aí, assim, ó. Não? Hum? Tá vendo? Um verde mais escuro, amor. Era tipo assim, ó. Aham. Hã? Assim, ó. Era um verde assim. Eu acho que era um verde. Mas não vou botar verde, não. Só do seu Uno, já tá bom, tá? Tá bom. Eu não tenho coragem de ter carro verde assim, mas não. Hã? 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 É. Hã? Só em tua vida é isso que importa. Hã? Hã? Eu ganhei... Eu ganhei... Se for parar pra analisar, eu ganhei um V6, Zé. Eu ganhei um V6 e cinquenta mil. Teoricamente... Teoricamente, ó. Pô, eu montei uma daqui, a Valerias. É. E.... 130 mil pra montar, você é louco, eu não queria ganhar. 130? Você gastou tudo? É. Vou montar lá do Ferro Velho. Aí, ó, aqui, amigo, ó, você tá saindo de graça pra você, viu? O cara falou que gastou 130 mil no ferro, velho, pra montar ela, ó. Foi, não foi? 130? É, Dila, é o Dila, eu gastei 130 pra montar. Aí, tá vendo? Sabe quanto que eu tô vendendo pra ele? Ó, botar, ó, botar. 50 mil. 50 mil. Tô falando, Dila. Tá barato, aham. Olha, ele tava lá fora, cê. Ó, o bom que cê compra, né, puxa, dá um rolezão. É. Coloca lá, coloca lá pra ele, lá. Esse daqui tem o toque especial do, do Michael. Não, pois é, o cara vai, o cara vai comprar 50 e vai vender pro amigo dele a 130, cê tem noção? Porra. Hã? O que que cê vai montar nesse soninho aí? Um V6 Biturbo. É, louco. Vamo postar um racha depois? Bora. Passou na minha frente, hein, careca, filantra. Oi? Pode dar um tapão, só careca. Vai, não. Michael passou na minha frente, safado. Passe nada. Ô, Michael, você falou o barulho do motor que cê quer. Hã? Fala pra ele o barulho do motor que cê quer. Ô, biscoito. Tem que colocar outra maré. Eu tava pensando em colocar um barulho bonito. Fala um barulho. Um barulho. Maré. Eu não, eu vou deixar o biscoito, vou deixar o biscoito escolher. Do Honda 2000 é top. Eu tenho um ali com o barulho do Honda 2000. O Honda 2000? O que que é? Escuta aí, deixa eu escutar o barulho do Honda 2000. Vai na garagem ali que eu vou guardar meu, vou pegar o meu outro lá. Tá. Vou escutar o barulho do Honda 2000 ali, tá? Ô, 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 biscoito. É isso. Mas tu vai combinar não. Oi. Aqui, ó. Hã? É esse aí, mesmo. É esse aí, mesmo. Tá passando aí, ó. E aí, cara, pedido. É o Honda 2000, mesmo. Honda 2000. Do Honda? Do Honda. Do Honda ficou legal. Vai mandar mais dois mil. Serve mil novecentos e setenta e sete? Serve? Para. Mais trinta e três de empréstimo do seu amigo. Segura aí os... Manda os trinta e três pro... Pro... Pro menino ali, fazendo favor, Alfa. É, você precisa dar uma mexida ainda, viu? Muito. Hum? Tem muito aqui, tá sem a força toda. Tá. Cara, tem que mexer no remap dele ainda, né? Tem. Ladeira, caralho. Guarda, careta, guarda. No amor de Deus, cara, guarda. E aí, ó. Deu certo. Vai voltar ainda depois do... Vou. Dois RR. Dois RR em seguida, eu aqui. O que é que é o Michael? É eu, mano. Eu vou ficar até quatro horas da manhã, Editha. Rapaz. É eu, mano. É eu, mano. É eu, mano. É bonzinho, carequinha. Tamo junto, gente. Você acha que deu certo? Deu certo. Ah, você sabia que é eu, biscoide, até há muitos anos? O que? Eu não. Alagorizado. Você não sabia que era eu, não? Tá mudado. Você tá mudado com óculos, não dá pra saber, não. Ah, tá. Entendi. É, cara, que eu olho nos olhos. Ah, tá. Entendi. Depois de muito bate-boca... Oi. Queria que mexa no Uno? Vou, mas... Tira ele aí pra nós sair de pé da merda, senão fica... Fala, cachorrada. Eu vou... Vou spawnar... Vou spawnar pro seu Uno. Aí, vou spawnar também o Omega, pro menino comprar o Omega na minha mão. Você vai mexer na... Ah, cadê o Omega? Cadê o Omega? Rapaz, o careca ficou magnata com a barba. Aí. Oh, e essa porra desse carro anda, tá? Vai dirigindo lá pro Detran, vai lá. Bora. Aqui. Duty e... E qualquer custo lá é teu, tá? Não, pode ficar tranquilo. Beleza. Ah, o Omega que você vai comprar. Ahn? Rapaz, a bichão anda. Tá andando, fi. Ô, Marcos. Oi. O carro não tava biturbo? Não, não botei os biturbo ainda não. Ah, tá. Não, achei que você tinha comprado e biturbo. É o quê? Não. Só tava de ver se... Não, eu tô começando o radinho aqui. Olha, lasqueira. Você tá bem, hein, meu filho? Vixi. O menino caiu. O menino caiu, velho. Oh, meu Deus do céu. Lá vai eu no hospital. Vou ter que ir lá no hospital, mano. O menino caiu disso. O menino caiu, velho. Emocionou, cara. Com o Omega. Passei e fui pro cima de novo. Passei pro cima de novo. Peraí, mas eu fui pro cima de duas vezes. Você acredita, rapaz? Que ele deu um ataque de epilepsia num volante? Quase matou nós dois. Credo, tava louco. E recém tinha voltado ainda. É. Aí. E ele tava sem cinta. Tava sem cinta ainda. Aí. Deu bom? Deu bom. Zero. Já pagou a futura pra ele aí, já? Já, já, já pagou. Se vieram da gorjeta, eu tô aceitando também. Não, meu Deus do céu. Carinha de eterna aí, tem dinheiro, hein. Meu Deus do céu. Eu, rapaz? Tô vendendo agenda pra comprar um almoço, velho. Então foi tanto que eu esqueci de pôr o cinto. Né? Vambora. Você que bateu, vô. Eu também vou pôr o cinto. É, muito bom. Aí, chegou de... Ô, chegou outro presunto ali. De Omega também. É. Ó, dá pra botar som nisso aqui, eu acho. Caô. Sério. Rapaz, aqui, Shakespeare, não vai ficar da hora, viu? Vai ficar bonito. Já tá com as rodinhas lindas. Não, demais. Vou nem mexer nesse carro, não. Mas som não dá pra botar. É, certeza. Já tá com uns 4 de 12 ali já. As cornetas. Oba. É, um pouquinho pega mesmo. É, um pouquinho pega mesmo, mas na lateral. Você vai começar a me seguir no Instagram? Uhum. Foi uma boa forma de ganhar seguidores, viu? O que? Não entendi o que que você falou. Soltar o arroba aqui. Ah. Soltar o arroba, por causa do Microsoft. Eu reposto. Você reposta? Reposta. Não, então não vai tirar uma fotinha aqui. Aô, doutor. Aô, boa, doutor. Transferir esse carro pra ele. Comprar transferir. Erra, doutor. Aí só tirou a carteira bem, viu, doutor. Tirou, né? Certo. Zera. Vai lá, vai lá. Eu só mando a sua identidade aí. É, 75. Ah, identidade. Papelzinho assim. Ah, tá. Aí, rapaziada. Você quer comprar uma Rádio Davidson ou não? Rapaz. Mas o doutor aqui de palito tá cheio do dinheiro, viu? Tô nada. Ela tá bonitinha, mano. Se estiver. Uai. Ela por 55 mil. Uai, eu que paguei a conta? Ou foi tu? Não, eu paguei, eu paguei. Olha, apareceu pra mim. O pessoal mostrou a identidade pra ele, eu acho. Oba. E aí, parceiro? É o maicão. É, nóis, bô. Qual é? E aí, doutor? Só por causa disso, já vale 70 mil a mais que eu comprei. Já vale 100 mil a mais agora. E aí, maicão, quer comprar uma Harley ali, não? Mano, eu tô juntando pra comprar uns caminhões aí que eu vou começar a fazer uma frota de caminhão, rapaz. Ô, compensa, viu? Tem cinco. Coisa boa. Você já tem cinco? Tenho. Faz uns 20 mil por cada... Ô, doutor, você teve sorte, viu? O quê? Último DUT. Não, e detalhe, né? Eu vim cá e gastamos DUT e tudo, né? Pois é. E não, né? Hoje foi só comprando DUT. Foi. Hoje, hoje, DUT foi demais, meu filho. Cuidado pra ele não mandar fatura aí que fez. Aí, velho. É. Maré? Não fuja, senhor. Maré, tá bonita. Não quero fatura pra minha vida, não. Chegou pra mim. Caraca, agora você fala... Dá as rodinhas dele. Rapaz, tá bonito, hein? Boa. 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 Quer fazer negócio? Nada. Esse aqui é pra trabalho, filho. Tá bonito, viu? Tá bonita. Nossa. Original, tá só estética ainda. Não, pois é, mas tá bonita. É na estética. Eu queria... Eu queria ela na estética. Vou colocar ainda... Vou colocar um V6 nela. Opa. Papai, acho melhor... Caiu, não. Eu gostei desse azulzão dela. Cara, o mecânico falou aqui, o V6 dá certo nela. Aqui me falaram que tem que estar com injeção antiga, atrela. Ah, entendi. Ô, DETRAN, fazer documentação dela, porque a PRF me parou, disse que não tem. Eu achei estranho isso aí, cara. Porque, tipo, comprei o carro na concessionária e o carro não vem com documentação. É estranho, né? Vou colocar o meu V6 aí. Você tem V6? Tem uma velar que eu não uso. Aí, agora você vai. É, agora vai voar. Você tem quantos caminhões lá pra trabalhar? Eu tenho 5. Dá uns 20 mil? Eu também. Em meia e meia hora, um tipo assim, é preço variado. Por exemplo, 5 caminhões. Um vai dar 2 mil, um vai dar um, outro vai dar 2, outro vai dar um, outro vai dar 2. É, praticamente, o motor tá hoje, não. Uhum. Aí você tira uns, acho que é 8, acho que é 8 mil a cada meia hora. Ah, eu comprei essa daqui, eu não tenho a grana, agora tá com mais de mil. Um dia você cai de bolsa e tira 100, 200 mil sem fazer nada. Nada, pois é, mano. Olha pra você ver, eu tô aqui há 8 horas hoje. Aí. Mano, tá doido? Mas ela tá mais de conta aí. Dá um dinheiro, mano. Essa daqui é 80. Dá uma grana. Mano, vou lá nessa então, uma boa noite pra tu. Não, aqui tá pertinho aqui pra mim. Beleza? Valeu, mano. Salve, salve. Tamo junto. Valeu. Não, sabe, eu tô aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.